O Alerjo Debate está de volta com um bate-papo com o doutor Luiz Antônio Santini e Clóvis Bulcão, autores do livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. Doutor Santini, o livro tem mais de 300 páginas, né? E para muitos gestores que estão entrando aí para a vida pública, vai servir de referência e praticamente um livro de cabeceira, né? Eu espero que sim, aliás, eu desejo que sim, porque esse livro traz, além das informações objetivas, como facilita, ele não é um livro técnico sobre o assunto, ele é uma reflexão, é uma história, mas ao mesmo tempo nós refletimos sobre os fatos que narramos. Mas eu acho que sobretudo para os novos gestores, ele pode ter, uma das coisas que eu considero muito importante é que o gestor tenha muitas vezes a noção do desafio que ele tem, mas também do tempo que ele necessita para desenvolver as coisas. Na verdade, a gente tem o processo de comunicação moderno, especialmente na sociedade moderna, esse processo instantâneo de comunicação, ele também gera expectativas e que a sociedade, por melhor organizada que esteja, por melhor organizado que esteja o Estado, não tem condições de responder na velocidade que as pessoas precisam, e de fato precisam, mas existe um tempo para resolver as coisas. O que esse livro mostra, entre outras coisas, é isso, é que existe um tempo para se resolver, é preciso ter estratégia, não basta ter vontade, a vontade de fazer faz parte do processo de resolução de um problema, mas a vontade é totalmente insuficiente, é preciso ter estratégia, é preciso ter recurso, você não pode fazer as coisas porque você acha que tem que fazer, você tem que solucionar um problema, porque este problema, para que você solucione, você tem que ter recurso financeiro, recurso humano, tecnologia, articulação, capacidade de negociação, isso tudo está de certa maneira relatado nesse livro, que aí, vamos dizer assim, a competência de escritor do Clóvis trouxe esse grande benefício para essa jornada, de expor essa história, que como ele disse, eu poderia ter feito sozinho, mas eu não poderia não, porque se eu fizesse sozinho talvez não tivesse a qualidade narrativa, não, talvez não, certamente não teria a qualidade narrativa que eu acho que o livro tem, que é justamente a grande contribuição que ele dá, e além disso, mais modestamente ele diz, a contribuição dele não é só isso, é também do conhecimento histórico e da capacidade de resgatar na história aquilo que é, vamos dizer assim, relevante para o contexto do que nós estamos falando. Então, eu acho que, voltando à questão do gestor, eu acho que realmente o livro pode ser útil para os gestores atuais, sobretudo para os gestores municipais, mas também para as escolas médicas, para os estudantes de medicina. Eu acho que os estudantes de medicina, então, são praticamente, eles são, hoje eu diria, quase uma vítima dessa comunicação instantânea e dessa cobrança de resolução de problemas imediatos. E eles acabam caindo num processo, que eu diria até de angústia, muitas vezes, e de depressão, em função de que não conseguem resolver os problemas com a velocidade que eles pensam que os problemas poderiam ser resolvidos. Então, eu acredito mesmo, e eu espero que a contribuição que a gente esteja dando seja nesse sentido, uma reflexão crítica também sobre as possibilidades, as dificuldades, os obstáculos, mas as oportunidades que são construídas para a solução de problemas de saúde. E, Clóvis, há um momento muito delicado da nossa vida, da mundial, foi a pandemia, que a gente estava ali descobrindo uma doença nova, muita incerteza, enfim. E, graças ao SUS, a gente conseguiu passar por esse caminhão em cima da gente e, se não fosse esse sistema, a gente estava frito. Pois é, isso é curioso, que quando a pandemia estourou, o SUS ganhou, o nome SUS ganhou uma projeção, na minha avaliação, surpreendente. Eu já várias vezes tinha usado o sistema público de saúde, um enorme sucesso, a primeira operação que eu fiz quando eu era criança, não era SUS, mas foi pelo sistema público de saúde do nosso país. Agora, eu acho que as camadas populares já tinham esse respeito e essa admiração pelo sistema. Eu acho que isso aí acabou que pegou toda a sociedade. Tanto é, assim, eu acho que entre os setores populares, o SUS é tão respeitado que eles chamam, a sociedade brasileira chamou o posto médico de postinho. Isso aí eu vejo como uma manifestação de carinho. E eu acho que a sociedade percebe que existe uma organização razoavelmente bem estruturada e confiável. E eu acho que essa confiança ainda tem que subir, ou seja, chega classe A, B, lá para cima, A e B, sobretudo. E tem uma discussão no livro, tem um médico lá de Brasília, o Dr. Lobo, que deu depoimentos maravilhosos sobre a história da saúde pública e do ensino médico no Brasil, que ele fala isso, o ideal seria você ter clínicas da família em bairros de classe média, para que a classe média valorize mais e sinta a importância e a articulação e a eficiência do sistema. Dr. Santini, eu considero que um dos programas mais importantes do Sistema Único de Saúde seria o do tratamento das pessoas portadoras do HIV e AIDS. E, segundo a Agência Brasil, quase 200 mil brasileiros têm o vírus e fazem o tratamento gratuito disponível no SUS. Quer dizer, o que seria dessas pessoas se não fosse o SUS? Exatamente. Agora, o livro passa também por essa história e é muito interessante como é que isso foi sendo construído no Brasil e como é que a participação da sociedade, numa época que não existia o SUS, influenciou para que o governo, o Estado brasileiro, assumisse responsabilidade para o atendimento a esses pacientes, respondendo, inclusive, a um processo na época extremamente preconceituoso. Alguns hospitais naquela época, nos anos 80, antes do SUS ainda, quando a epidemia da HIV começou a acontecer, no mundo e no Brasil, se recusavam até a internar os pacientes, porque não se sabia ainda qual era o processo efetivo mesmo de transmissão da doença e as pessoas tinham medo de adquirir a doença. Então, isso foi um debate muito forte no Brasil. E aí eu chamo a atenção para a grande participação da sociedade e da figura do Herbert de Souza, o Betinho, que foi uma pessoa fundamental para desmistificar essa questão, para enfrentar a questão do preconceito, para garantir o financiamento, a aquisição dos medicamentos na época e para estudar o assunto com a criação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ao fazer isto, ele não tinha recursos para fazer. Houve até um documentário na televisão, recentemente, na Globo News, Globo Play, o que mostra a trajetória do Betinho e mostra a parte da luta que ele teve, por exemplo, para conseguir recursos internacionais para financiar essa campanha. Ali não é mencionado, mas eu queria mencionar que, naquele momento, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, recebeu recursos do Inampes através de convênio assinado pelo Ézio Cordeiro, então presidente do Inampes, com a BIA, para viabilizar esse centro de pesquisa que foi criado pelo Betinho. Então, você vê que o livro, na nossa pesquisa, no aprofundamento das informações que nós tivemos, nós fomos buscar até mesmo essas particularidades, mas que foram emblemáticas na implementação do Sistema Único de Saúde. É importante lembrar, desculpe te cortar, que o livro traz a realidade do comércio de sangue nos anos 80, que ajudou muito a espalhar a epidemia de AIDS entre os brasileiros e as brasileiras, e havia um sistema muito pouco honesto de coleta desse sangue, que envolvia, inclusive, uma grande multinacional, que eu não vou citar o nome aqui agora, para que todo mundo compre o livro, e isso aí vai resultar na proibição do comércio de derivados de sangue no Brasil. E essa discussão está voltando, você já é, conhecendo a história do Brasil, e o livro vai trazer esse aspecto, é que eu acho que a sociedade tem que entrar nesse debate, se realmente vale a pena a gente alterar essa lei ou não, de comercialização de derivados de sangue. Clóvis, aqui no Brasil, 150 milhões de brasileiros dependem do SUS, segundo o IBGE da pesquisa de 2020, 70% da população brasileira. É um desafio, né? É, tem que deixar bem claro isso, que o SUS tem um problema de financiamento desde o nascedor, desde o berço. Isso aí é um desafio para a sociedade brasileira, né? E sempre foi, teve um momento que o Adip de Jateni, um grande médico, grande ministro da saúde, conseguiu melhorar isso aí, mas depois acabou caindo lá a tal da CPMF, que ele tinha criado no peito e na raça. Mas esse é um desafio, um debate que eu vejo até com certo otimismo, né? Porque o livro traz a seguinte informação, né? Tanto a direita no Brasil quanto a esquerda estão com discursos afinados, no sentido de você limitar o abatimento do imposto de renda da declaração de planos de saúde. E isso aí, que é uma forma de você subsidiar o setor privado, se você diminui, você capta mais dinheiro para financiar a saúde pública. Então, o desafio, ele é grande, mas tem um alinhamento aí ideológico que nos permite ser um pouco otimistas. Você citou no início do... Eu só queria acrescentar isso que o Cláudio falou, que é muito importante. É que também, quando o IBGE diz que 70% da população depende do SUS, é mais do que isso. 70% da população depende exclusivamente do SUS. Mas toda a população brasileira depende do SUS, sobretudo para os tratamentos de alta complexidade. Por exemplo, todo transplante de órgão feito no Brasil, que é o segundo maior transplante de órgão do mundo, é feito pelo SUS. Todos são feitos pelo SUS, são pagos pelo SUS, mesmo que realizados no setor privado. Então, todo o sistema de vigilância sanitária, ou seja, que avalia a utilização ou não de uma droga, de um produto, de um produto químico, de um agrotóxico, seja do que for, é feito pelo Estado brasileiro, pela Anvisa, que é o SUS. Então, na verdade, toda a população brasileira depende do SUS. E numa emergência, né, doutor? Numa emergência, a pessoa vai para onde? Para o hospital público, né? Exatamente. Então, essa informação da IBGE, ela precisa ser bem entendida. Quer dizer, 70% depende exclusivamente, mas toda a população depende do SUS para coisas muito importantes. Por exemplo, importação de remédios para doenças raras, para tratamento de câncer, enfim, uma série de dependências, vamos dizer assim, ou de necessidades, que o SUS é quem suple, inclusive para a população mais rica do país. Em uma das passagens do livro, vocês dizem, tivemos ao longo da história brasileira inúmeras lutas e conquistas, como diz o título do livro, né? Eu fiquei muito curioso que vocês relatam, entre outros temas, benzedeiras e curandeiros, né? Como é que foi isso, Clóvis? Você citou isso no primeiro bloco, né? É, a gente tem que ter claro isso, né? Vamos contar na história do Brasil como ela é contada nas escolas, né? Então, você tem os povos originários, eles eram dominantes, não se sabe, entre 5, 7 milhões, não se sabe exatamente qual era o tamanho da população do atual Brasil. Eles só se tratavam com xamãs, com peiticeiros, entre milhares de aspas, e eles serão dominantes durante muito tempo. Muito tempo, né? Porque a quantidade de médicos que vinham de Portugal era mínima. As primeiras escolas médicas no Brasil são de 1808, que é Salvador e depois Rio de Janeiro, né? Então, você tem basicamente, né? Você tinha alguns médicos que vinham da Europa, mesmo assim, o cardápio da medicina europeia nessa época era muito pobre. E você tinha esses curandeiros locais que conheciam a farmácia natural do Brasil. Inclusive, muitos desses farmácios vão ganhar o mundo a partir de descrição de padres jesuítas. E são utilizados até hoje, né? Então, o que a gente percebe é que até os meados do século XX, os médicos, eles disputavam o mercado com essas pessoas. Aí, a gente se utilizou muito da literatura. E a gente conta o caso, por exemplo, do Guimarães Rosa, que era médico e grande, grandíssimo escritor, aquele recém-formado médico, ele foi para uma pequena cidade em Minas Gerais, e ele disputava lá o mercado, ele se dava até bem lá com o concorrente dele, os caras são nequinha, se a memória não me trai. Eles disputavam, o seu nequinha era mais baratinho, né? A simpatia da população na questão de problemas médicos, né? Então, isso aí seguiu vivo durante muito tempo, apontando para esses problemas de falta de médicos e de saúde pública no nosso país. Doutor Santini, as Santas Casas, elas também chegaram aqui bem cedo, bem em outros séculos, enfim, ainda nos primórdios da medicina. E hoje elas são muito importantes também, recebem verbas do SUS, enfim, ela tem um complemento aí de atendimento para a população, né? Sim, sim, as Santas Casas são muito importantes, foram muito importantes na história da saúde pública no Brasil, sobretudo do atendimento à população mais pobre, desses excluídos, né? Dessas pessoas que estiveram sempre fora do alcance das ações de saúde, mas que, na verdade, tiveram um papel muito importante. As Santas Casas, durante todo esse período em que não existia o Sistema Único de Saúde, estamos falando, então, portanto, até os anos 90, As Santas Casas é quem se responsabilizava por atender a maioria das pessoas que não eram trabalhadores ou que faziam parte da população rural. Então, de qualquer maneira, as Santas Casas tiveram e continuam a ter um papel muito significativo para o atendimento da população. E também dizer o seguinte, que, na verdade, as Santas Casas evoluíram de maneira diferente em cada lugar do país, não foram uniformes, mas foram, hoje, muitas Santas Casas no Brasil são responsáveis pelos procedimentos de mais alta tecnologia. Para o Rio Grande do Sul, em São Paulo, os hospitais de câncer, grande parte deles são instituições filantrópicas com um modelo parecido com o das Santas Casas. Então, nós estamos falando de um componente do Sistema de Saúde, que é um componente privado, mas filantrópico, sem interesse lucrativo. E essa é uma outra discussão muito importante. Como fazer com que essa parte da população que se beneficia, beneficia por pagar o Sistema Privado, mas ela se beneficia do Sistema Único de Saúde, como fazer para que haja uma aproximação positiva entre o Sistema Público e o Sistema Privado do nosso país. As Santas Casas são um modelo a ser mais conhecido, melhor aprofundado, para que haja um estudo, uma avaliação de como que isso possa ser feito. Eu acredito muito na necessidade e na importância disso. Eu tenho muito respeito pelo trabalho das Santas Casas, mas eu acho que o Sistema de Saúde pode se inspirar, o SUS pode se inspirar nesse modelo, para evoluir num processo de melhor cooperação público-privada no país. Clóvis, eu queria, só para a gente encerrar aqui o programa, gostaria de saber dos dois qual a importância de continuar lutando para garantir que as conquistas de hoje não sejam perdidas amanhã. Primeiro você, Clóvis. É muito, muito, muito importante, ou seja, na verdade, o surgimento do SUS, ele foi, enfim, ele nasceu grudado na luta pela conquista democrática. Essa luta, infelizmente, ela continua, a democracia, ela é como uma florzinha que tem que ser tratada, arregada e cultivada, senão vai para o espaço. Eu sinto que a gente vive um momento na história em que estão querendo pisar na nossa florzinha. Então, é superimportante esse constante debate sobre a questão democrática e aí, isso aí fica aliada à manutenção e à conquista e, enfim, à melhora do sistema único de saúde. Doutor Santino, gostaria de saber a sua opinião e emendo aí, querendo saber como é que as pessoas podem encontrar, quando é que vão poder comprar o livro e ter o livro que vocês escreveram aí com tanto carinho. Eu concordo totalmente com o que o Kovic disse, quer dizer, a democracia, como ele disse, foi, vamos dizer, a luta pela democracia foi um dos motores da construção desse sistema e esse sistema é impossível, o sistema público da natureza, da qualidade, da dimensão do SUS ser realizado, a não ser que seja num sistema democrático. Então, esse é um princípio fundamental. E o que faz, mostra como isso tem expectativas para o futuro é o fato de que a democracia é um processo em construção. Quer dizer, não existe em nenhum lugar do mundo, e eu acho que nunca vai existir, uma democracia definitiva. Na verdade, a democracia é uma conquista da sociedade em função da melhoria das relações entre as pessoas, entre as pessoas e o Estado, entre o Estado e as pessoas e as empresas. Enfim, é uma conquista permanente de boas relações entre os diversos setores da sociedade. E quando é que o livro vai estar disponível, doutor Santini, para a gente encerrar? O livro estará disponível nas livrarias, a editora Record, que é responsável pela edição do livro, já está distribuindo, ele será lançado no dia 11 de março, na livraria da Travessa, às 18 horas, na livraria da Travessa do Leblon, no Shopping Leblon, mas antes disso, ele já estará disponível nas livrarias. O Alerj Debate chegou ao fim e gostaria de agradecer a presença dos autores do livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira, Luiz Antônio Santini, e o médico e referência do sanitarismo do Brasil e pelo historiador Clóvis Bulcão. Muito obrigado a todos e você pode acompanhar a nossa programação nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. TV Alerj, o canal do povo.